Fala galera que papo lá e sempre para mais vídeos de galera a gente vai jogar o jogo novo que chama o jogo novo não a gente já faz muito tempo que esse jogo já é lançado mas chama blockchick mas a gente começou já deixa o like e compartilhe com seus amigos e inscreva no canal e ative o canal e esse filme existe galera vamos lá galera vamos jogar um jogo aqui ó esses são os mapas personalizados galera esses são os mapas normais e vamos jogar os mapas normais para a gente ver depois do outro vídeo posso gravar os mapas personalizados vamos entrar de um time aqui né esse mapa eu não gosto esse mapa é tipo mata-mata quanto matar a gente já morre espera até a próxima partida só namoro só namoro que isso que mata pra esse meu brasil ah não esse mapa é um cacete já passei esse daí várias vezes eu não consegui nunca vamos lá vamos ver ó isso é assassino será é assassino assassino é como que funciona esse modo assassino tem uma pessoa com um tem pessoas inocente pessoas inocente e com uma arma e outra que tem uma faca a gente tem que matar o quanto a gente tiver com a faca a gente tem que a nossa A gente vai eliminar os outros sem ninguém perceber E o atirador Tem que achar o matador pra matar ele Pra vencer A menina é matador A menina é inocente Inocente e pistoleira Essa daqui A menininha Deixa eu ver os movimentos Mano, deixa ela Qual que é? Qual que é, meu? Eu esqueci agora Ou é aquela lá no fundo Ou é essa aqui Viu? Eu entendi WTF, meu? Eu acho que é essa aqui Será? Deixa eu ver Deixa eu ver os sentimentos dela, será? Oh my god É a pistoleira, é a pistoleira Deu, sério, sério, sério Será que é um menininho? Sério Eu acho que eu tô achando que é o É esse aqui O Amber Amber Porque ele tá meio esquisito Não gosto Antes quanto o Aminatati Opa É ele Eu sabia O Amber Vai tentar matar a menina Mostra a faca já Você já é É amigo Dela WTF, meu? Ele é Não é, não é Namora Vilma Vilma? O que é Vilma? Vilma O que é isso? O Ataçante Nossa, olha isso Oi, multidão O que é isso? O multidão Tá E outro Isso, olha isso Vai ter que multidão E tem eu também Deixa eu Eu sou assassino Boa É difícil ser o assassino Desse mapa Vamos ver aqui O mapa Vem aqui Sério, sério Eu tô querendo passar Aqui Eu vou matar Ninguém Tá Oi Oi Será que eu Gay Gay Aqui Isso Tá maluco? Ele quer ser meu amigo WTF Esse aqui é o Dudu É o Duduzinho Duduzinho Dudu Deixa eu sair daqui Dudu Meu namoro Luiz WTF Meu nome Tá bugado WTF Eu falo que não Oxê WTF Meu Eu falo nada Mata Mata Matei 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 Eu acho que alguém viu Eu acho que alguém viu Sério 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 Eclipsa Lava Que que é isso aqui Meu Os caras O cara falou assim Quer me namorar Luiz Meu nome não é Luiz WTF Meu WTF Meu Deus Eu matou todo mundo aqui Meu Mas O cara Confundiu meu nome É sério isso WTF Meu parça O cara Tá maluco Eu acho que não WTF Eu não tenho nada Eu tenho jeito pra ser o Eu tenho que me banir Acho que eu não vou gravar mais Eu acho que não WTF Meu O cara tá falando Você quer namorar comigo Não, não mudou Eu acho WTF Não namorar essa lá Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu acho que não Deixa eu ver Essa menina Olha Essa menina É patadora Vai 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 Tem que esperar Alguém Ficar sozinho Pra eu matar Alguém Vai sério Eu não sei quem é Pistoleiro Isso que é o ruim Depois que eu encontro Alguém mostrar Meu negócio Depois eu tenho que ficar Desviando Sério 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 Vou ficar de boassa Aqui ó O cara saiu O cara saiu Pera 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 Morreu Morreu Ninguém sabe Ninguém sabe Meu Deus amado Ele Pum Pum O cara é O cara viu O cara viu O cara viu Mata 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 Vai dar a faca Pera Tá acabando o tempo Tá acabando o tempo Pera 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 9, 8, 7 6, 5, 4 Ai Amém Galera Vamos contar aqui né Pelo menos as duas partilhas a gente tem que jogar Deixa eu minutar 7 minutos já Não, mas a cadaria do menino falar que quer me enamorar Eu não entendi mais nada Será que o meu nome mudou algum hacker entrou na minha conta e mudou meu nome? Oxi Então descobre Então descobre Oxi Os caras tá ali do nada Tá Tem dois carinhas aí Eita KKKKK O time azul é noobs É Todo nós é noobs Quase que o cara tu fala O time azul é noob Todo mundo tá com a camisa azul Então todo mundo é noob É isso Sério Sério Vitor Otaf Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo